E atenção donos de veículos, vem novidade por aí, o governo do estado autoriza em breve a atuação de empresas privadas na vistoria veicular. Você que comprou um carro agora poderá liberá-lo com mais rapidez. Doze empresas já estão em fase final de credenciamento. Essa fila é de donos de veículos que aguardam a vistoria para registrar ou licenciar o automóvel. A atividade no estado atualmente é feita pelo DETRAN, por meio da Polícia Civil de Minas Gerais. Quem precisa utilizar o serviço reclama de alguns pontos e diz que pode melhorar. A questão primeiro é o lugar e colocar mais gente para trabalhar, que a gente fica três, quatro horas esperando para fazer uma vistoria no veículo. Eu acho um absurdo isso. Tem dia que às vezes a gente vem, tem filas enormes aqui, tem dia que a gente consegue chegar um pouquinho mais cedo e tudo e o processo fica mais ágil. Mas se for aprovado pela Assembleia, eu creio que vai ser bom para todo mundo. Está prevista uma mudança no setor de vistoria veicular no estado. As atividades poderão ser feitas por empresas terceirizadas. Não há um prazo exato estabelecido pelo governo para que isso aconteça. No entanto, um teste começou a ser feito hoje. O plano piloto iniciou hoje na cidade de Vinópolis e durará três semanas. Ao final dessas três semanas, o estado vai analisar o que se fez ali naquela cidade, verificando se há algo a ser ajustado ou se o estado já pode estartar o processo em toda a sua área territorial. A autorização para terceirizar os serviços prestados pelo DETRAN foi uma política enviada pelo governo de Minas à Assembleia Legislativa de Minas Gerais por meio da reforma administrativa. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada neste ano. O governador Romeu Zema, inclusive, já sancionou a liberação de credenciamentos, contratos e convênios com empresas para atendimento à população. No caso das vistorias, ficou estipulado que o valor total a ser cobrado neste ano é de R$ 246,81. O delegado de Polícia Civil explica que o estado continuará a exercer a função em um caso específico. Nas cidades onde estiverem instaladas as empresas de vistoria, o estado vai se encarregar tão somente de fiscalizá-las e de continuar vistoriando os veículos que têm ligação com algum fato criminoso. Seja embriaguez, seja um homicídio no trânsito, seja um homicídio comum, um estelionato, um furto e roubo. Porque todas as nuances do Código Penal, em se tratando de veículo, ela deve estar sob o comando da Polícia Civil, porque é a área do estado com especificação para isso, com treinamento para isso. Então, é muito importante que o veículo, ao ser entregue ao contribuinte, ele esteja apto para o uso, o gozo e a disponibilidade desse bem para outra pessoa. Em Governador Valadares, 12 empresas já estão no processo final de credenciamento para estarem aptas a fazer o serviço. Duas delas serão destinadas a veículos pesados, como caminhões e carretas. Já as outras para os leves. A escolha fica a critério do consumidor, que pode fazer uma pesquisa de mercado. O valor a ser pago à empresa que fará a vistoria é de R$ 115,85, mas o empresário pode fazer descontos neste preço. O delegado de Polícia Civil chama a atenção para as vistorias cautelares, que são aquelas que atestam se o objeto que está sendo vistoriado tem boas condições de uso. Ele explica se as empresas credenciadas poderão atuar neste modelo. As vistorias cautelares são aquela cautela que o proprietário de veículo deve ter para saber se ele está adquirindo um veículo de boa procedência, se o veículo não tem algum sinal de identificação adulterado, se o veículo tem o seu velocímetro conforme o visor aponta. Então, são todos aqueles itens de cautela. Quando a gente vai comprar desde uma lingerie a uma casa, você deve tê-lo também ao adquirir seu veículo. Então, essas empresas poderão fazer vistorias cautelares? O Estado entendeu que elas podem, desde que as vistorias cautelares não atrapalhem o fluxo da vistoria destinada a registro e licenciamento dos veículos. Dona Fátima espera que, com a tarefa a cargo da iniciativa privada, o efetivo de funcionários seja maior e a vistoria passe a demorar menos. Eu acho que vai melhorar bem, porque só de ser uma empresa privatizada não é do governo, então vai andar bem rapidinho.